Fala galera que acompanha as nossas redes sociais em todo o Brasil Eu sou o Fábio Dourado de volta Hoje é quarta-feira Hoje é 22 de maio 22 de maio, chegando no fim do mês Vamos conferir aqui Nas regras de medição pra você que ainda tava perguntando Se a sua ele tava sangrando, viu? Portanto, ó Régua de número 154 Estamos aqui, ó Bem próximo Pra você que acompanha as nossas redes sociais em todo o Brasil A gente que acompanhamos desde que começou o açude sangrado A gente já passava aqui nas regras de medição Açude araras que hoje ainda continua transbordando Aqui com 3 centímetros, né? 3 centímetros Amanhã eu quero dizer pros amigos que a gente vai estar lá na sangria Mostrando pra você que é nosso seguidor Mostrando este lindo espetáculo da natureza Pra você que segue as nossas redes sociais Estou mostrando com a qualidade perfeita pra você Que acompanha o nosso Vajota Notícias Olha que imagem Nós iremos mostrar também a Como está ali a galeria do nosso gigante araras As águas calmas e um sol quente Abraçar você de todo o Brasil A você de Guaraciaba do Norte Alô, Dilma Ligadinha em nossa programação Meu amigo Joaquim Rapaz, o Joaquim é nosso fã lá em São Paulo Assiste direto Breve está em Vajota Alô, Miguel Alô Meu amigo Miguel está em Fortaleza Diz que só assiste na Smart TV Abraçar você Que acompanha as nossas redes sociais em todo o Brasil Esse é o nosso gigante araras Vamos mostrar imagens agora, pessoal Da galeria do Açude Olha a galera Imagem do nosso majestoso Paulo Sarazate, o araras Parede do Açude Hoje é quarta-feira Tarde, né? De quarta-feira Estivemos mostrando lá A nossa régua de medição do araras Que ainda está ali com 3 centímetros Portanto, o Açude Paulo Sarazate Continua transbordando Estamos mostrando aqui de cima As águas Desse nosso gigante Muito capim, né? Devido aos Devido ao inverno Isso aqui breve Estará tudo seco, viu, pessoal? A gente está mostrando Para você Que acompanha todas as nossas redes sociais Olha aí, ó Onde é que ficou As escadas Onde a gente mostra é lá embaixo Aqui, ó Como é que dá para Observar as águas Bem próximo Olha aí, nosso Cartão postal Gigante Paulo Sarazate Aqui da nossa cidade de Varjota Abraçar você de Hidrolândia Muitos amigos de Hidrolândia Sobral Abraçar meu amigo Motinha Lá da cidade de Groaíras Nosso parceiro Durante toda a quadra invernosa O Motinha esteve divulgando Abraçar o meu amigo Nilton Salles Pedro Martins Pessoal que acompanha As nossas informações A você de Sobral E de toda a região Olha, pessoal Isso aqui são uns capim, né? Escapim bem fino Mas graças a Deus Tudo tranquilo Aqui nas águas do Araras Muita água Para esse verão que vem A sul de Araras Que abastece toda a região Então, portanto Esse patrimônio histórico Do nosso estado Da nossa cidade de Varjota De toda a região Construída em 1958, né? Bruta de São Francisco E hoje a gente está mostrando Para você que acompanha As nossas redes sociais Em todo o Brasil Divulga aí, pessoal Compartilha, comenta A você que mora longe Mas que assiste As nossas redes sociais Está aqui, ó Para vocês sentirem um pouco As águas do Araras Ainda transbordando Olha aí Compartilha aí, galera Bota nos grupos de WhatsApp Eu sou o Fábio Dourado Já chamo você, viu? Você que não é seguidor Do Varjota Notícias No Instagram E também no Facebook Vai lá e segue, viu? Forte abraço A todos vocês Uma ótima quarta-feira 22 de maio De 2024 Fala, galera Olha aí, olha aí Guarita Imagens Agora da Dessa parte da guarita, né? Guarita geral Onde vai passando Parando aqui as canoas Olha essa imagem Para você que acompanha As nossas redes sociais Nesse 22 de maio de 2024 Muita pasta Muita pasta Onde os amigos Deixam as canoas Aqui, viu? Onde a gente Está mostrando Para você Que acompanha Nossas redes sociais Em todo o Brasil Olha aí Os amigos Pediu para mostrar aqui Estão longe A guarita E essa é uma pasta Do nosso patrimônio Que é as águas do Arara Linda demais, viu, pessoal? Essa parte ali É exatamente A Cajesse Que abastece água Tratada para o nosso município E região Olha só Abraço a todos vocês Que seguem A nosso Vajar